Pela Via Dolorosa Em Jerusalém Chegou Certo homem Carregando Uma cruz Multidões Queriam ver O homem Condenado A morrer Ele estava Tão ferido E sangrava Sem parar Coroado Com espinhos Ele foi Em dor podia ouvir O escárnio Dos que o punham A morrer Pela Via Dolorosa Que a estrada Doou Qual ovelha Veio Cristo Rei Senhor E ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela Via Dolorosa Meu Jesus Sofreu Assim Ele estava Tão ferido E sangrava Sem parar Onde ele Ele foi Onde ele foi Onde ele foi Em dor podia ouvir O escárnio Dos que o punham A morrer Pela Via Dolorosa Que a estrada Doou Qual ovelha Veio Cristo Rei Senhor E ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti Para mim Pela Via Dolorosa Meu Jesus Sofreu Assim Jesus Sem temor Nos trouxe Seu amor Ele morreu Ele morreu Em Jerusalém Em Jerusalém Pela Via Dolorosa Que a estrada Doou Qual ovelha Veio Cristo Rei Senhor E ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti Por mim E ele foi Quem escolheu E ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti Por mim Pela Via Dolorosa Meu Jesus Seveu Assim Amém 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 Paulo Zucchini E One Sexy Glória a Deus Amém Amém